No Vale do Aço, a Polícia Militar prendeu três pessoas e apreendeu um adolescente. Os suspeitos têm 17, 18, 20 e 41 anos. Entre eles, segundo a Polícia Militar, estão pai e filho. Essa ocorrência foi na cidade de Santana do Paraíso. Foram apreendidos 73 pedras de craque, 10 papelotes de pasta base de cocaína e outras porções de craque, maconha, balança, celulares. Cerca de R$ 1.575 e outros objetos.